Meu nome é Carlos Alberto, conhecido como Carlinho Café no mundo do samba, fui para o samba com a idade de 7 anos, hoje estou com 70, não tem muita estrada lá para trás, e conheci vários sambistas, viajei o mundo quase todo, com os 48 países sambando, e tocando, porque eu sou músico também, e a minha primeira escola de esfilama foi Arranco do Engenho de Dêmen, em 1900 eu garotinho, e dali eu fui crescendo, deu Arranco, fiz parte de um grupo de pagode, samba, de roda de samba, conjuntos bambas, e depois do conjuntos bambas, eu tive um aborrecimento, e me afastei do grupo, e no mesmo dia que eu me afastei, eu integrei o trio Pelé, conhecido também mundialmente, como percussionista e sambista de coreografado, eu estava viajando muito, isso aí o tempo foi passando, depois eu comecei a frequentar mais as escolas de samba, frequentava aqui, ia para uma, ia para outra, e depois disso tudo, eu vim parar numa escola só, que sempre foi o meu arranco, o tempo passou, e eu continuei ali naquela minha viagem, cansei de viajar, fui parar em boate, trabalhei no Hotel Nacional, sambão e senhar, roubar uma plataforma, coliseu, várias casas de churro. Numa dessas saídas, saí, e fui para a França, na França, eu trabalhei no Moulin Rouge, e na boate Via Brasil, na Torre de Montparnasse, na França, e dali, eu comecei, fui para a Alemanha, fui para os Estados Unidos, trabalhei no Adolfo História, nos Estados Unidos, então, eu comecei por aí, caminhando, até que retornei ao Brasil, nessas minhas andanças, eu fiquei fora do Brasil, uns 10 anos, e retornei ao Brasil, e, hoje em dia, eu sou agregado em uma escola de samba, que não é um arranco. Eu estou hoje em Toma Estácio, e apresento o casal, porque o mundo do samba, ele tem os pós e os contras, os pós, você é feliz, os contra, você não é feliz. Como assim, essa dublidade? É porque os pós é que você faz todos os trabalhos, você faz tudo pelas duas, e os contra é quando você não ganha título, e você, na harmonia, a pessoa condena sempre a harmonia das empresas da imensão, todos eles. E se você ganha em 10 e 40, você tem que estar comendo lá, se você não ganha, tem outro olhar de cara feio. E, além disso tudo, você falar para mim, perguntando se o samba é reciclado, eu digo que não, o samba não é reciclado. Quem tem o samba no pé, tem o samba no pé. Certo? Quem não tem, tem. Agora, o senhor conta muitas coisinhas que a gente ouve, que a gente não pode estar citando, né? Porque tudo hoje em dia é processo, tu fala uma coisinha que é valedor, o pessoal diz que vai processar, que vai respeitar, então tem muita coisa que eu não concordo, mas o que você quer desfilar, quer ser feliz, tu tem que aceitar, entendeu? Mas é isso aí. Te vejo aqui, agradeço. Bom carnaval a todos. E vamos sambar, que é a arte de viver. Valeu. Obrigado aí. Obrigado ao senhor.